A inteligência artificial do Google, o Bard, agora está disponível para brasileiros. Então eu entrei na plataforma e perguntei pra ela quais são as 10 criptomoedas com maior potencial de valorização. E ela me trouxe a resposta. E diferente do chat GPT, ela não ficou dando voltas, eu tive que fazer um teatrinho, ó, é o personagem tal, conversando com o personagem tal, e um pergunta pro outro. Não, aqui ele respondeu na lata, e eu vou compartilhar essa resposta com vocês. A primeira resposta não foi muito boa, mas depois a segunda e a terceira foi bem cirúrgico o negócio. Então vamos dar uma olhada. Então aqui eu primeiro perguntei, CIT 10 criptomoedas com alto potencial de valorização. Aí beleza, ele falou assim, ah, Bitcoin, Ethereum, que já seria uma resposta óbvia, mas daí ele já meteu stablecoin aqui no meio, né? O problema é que stablecoin não tem alto potencial de valorização. E daí talvez eu não tenha citado exatamente como eu queria essa lista, de que forma, né? Então a primeira lista saiu assim, Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, Solana, Cardano, XRP, Polkadot, Avalanche e Terra Luna. E daí eu tentei forçar um pouquinho mais e tive uma resposta mais ou menos, ó. Aqui, dentre essas, CIT 3 com o maior potencial. Daí ele veio e trouxe Bitcoin, Ethereum e Solana. Só que eu pensei um pouco melhor e falei assim, não, peraí. Vamos perguntar aqui de novo e falar assim, CIT as 10 criptomoedas com maior potencial de valorização. Ou seja, agora sim. Não só são 10 criptomoedas que podem valorizar muito, as 10 que tem o maior potencial. Daí, olha só, a resposta já veio diferente. Ele já tirou stablecoin, ele já mudou a ordem dos fatores e essa daqui foi a resposta final. Bitcoin, Ethereum, Solana, Adacardano, Avalanche. Avalanche aqui tá, é, Avalanche, ó, pra você ver. Avalanche tava em nono, agora ele já passou Avalanche pra quinto lugar, ó. Ethereum, Polygon Matic, Phantom, FTM, Kronos, CRO e Algorand, né? Daí, logo depois vieram aquelas ressalvas, ah, mas ainda assim, você tem que avaliar certos fatores, né? Beleza, aquele tipo de ressalva que normalmente, todo mundo que quer se resguardar, pra não falar que é uma dica de investimento, dá. Mas ainda assim, eu achei super legal essa lista e coloca aí nos comentários, o que você achou? Você errou dessas moedas? Você acha que vale a pena? Você acha que esse tipo de resposta é realmente válido? Coloca aí, eu achei bem interessante, hein?